E bom pessoal, no último capítulo de One Piece nos foi revelado quem são os novos Yonkos que vão tomar o lugar de Kaido e Big Mon E por incrível que pareça, Buggy, juntamente de Luffy, foram considerados os mais novos imperadores do mar E se tem uma coisa que os fãs estão mais curiosos pra ver é a reação do Shanks quando descobrir que o Buggy se tornou um Yonko Tá afim de saber o que o Shanks irá fazer em relação a isso? Assista até o final do vídeo que eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no capítulo 1053 Mas antes, já deixa o like, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo e também ativa o sininho Feito isso, vem comigo E bom, antes de ver como será a reação do Shanks Vamos recapitular tudo o que aconteceu nesse capítulo 1053 Que foi o capítulo em que o Deus Buggy foi nomeado como o novo Yonko A princípio, o capítulo já se inicia com os Gorocês gritando de tanta raiva por causa da foto do cartaz do Luffy E além disso, eles ficam ainda mais irados pelo fato do D permanecer na recupência chapada de palha Essa sim, é uma cena que dá muita satisfação de ver Porque desde o início, nos foi mostrado que o governo mundial é capaz de fazer qualquer coisa para esconder o segredo do mundo Então por isso, é bem satisfatório ver eles irritados Sabendo que aos poucos, novos piratas estão se aproximando da verdade que tanto é escondida por eles Logo em seguida, é mostrado o pirata Lau vem das novas recompensas que ele e os outros supernovas haviam ganhado E por incrível que pareça, todos os três estavam com a mesma recompensa de 3 bilhões O que eu particularmente achei meio estranho, pois o Luffy foi capaz de finalizar o Yonko sozinho Diferente do Kid e Lau, que precisaram unir suas forças para derrotar Big Mom Enfim, é provável que o governo mundial não tenha levado isso em conta Sendo que na verdade, eles devem estar imaginando que os três se uniram para derrubar os dois imperadores ao mesmo tempo E no momento em que é mostrado suas recompensas, podemos ver que os piratas e toda a população de Wano Continua festejando sua vitória Só que enquanto isso acontece, Hobi e Hitetsu começam a conversar em um local secreto de Wano E durante essa conversa, nos é revelado que a verdadeira identidade de Hitetsu É que ele é um antigo shogun do pai de Wano e pai de Kozuki Oden O mais interessante é que em breve o Momosuke saberá disso e finalmente vai encontrar seu avô pela primeira vez E outra informação super importante é que a arma ancestral Pluton está no pai de Wano Sim, é provável que ainda no pai de Wano, o bônus chapéu de palha sai de lá com Pluton Que é uma das armas mais poderosas de todo mundo Em seguida, é mostrado pela primeira vez o rosto do dominante Ryukyu Que por sinal, ficou bem legal seu design E nessa cena é mostrado ele solando o King e o King ao mesmo tempo Mas é claro que isso foi bem fácil para ele, pois os dois estavam quase mortos Depois de suas batalhas contra Sandy e Zoro O mais interessante é que depois de muitas teorias Foi confirmado que seu verdadeiro poder tem a ver com as plantas Há um tempinho atrás, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando a respeito do poder touro verde Que no caso, seria o poder da fruta do deus da floresta Nesse capítulo, vimos que seu poder envolve plantas Ou seja, é provável que realmente existam outras frutas dos deuses, assim como a do Luffy Mas enfim, o momento mais aguardado por todos foi em relação aos novos Yonkos E mano, sinceramente a cada capítulo que passa O Oda nos surpreende com uma coisa mais louca que a outra Foi revelado para nós que o Bug, sim, o Bug Se tornou o mais novo imperador do mar ao lado de Luffy, Shanks e Barra Negra Sua última aparição havia sido o momento em que a marinha tinha enviado frota de navio para capturá-lo Por isso, podemos presumir que o Bug fez alguma coisa com essa frota de navio Que levou seu estado para o nível de um Yonko E o mais legal de tudo isso é imaginar como será a reação do Shanks ao descobrir essa notícia Pois ele cresceu ao lado de Bug na via dos redes piratas E por esse motivo, ele sabe muito bem que o Bug não é o pirata mais forte do mundo Sendo assim, é provável que o Ruivo não entenda nada sobre o que esteja acontecendo E vai direção ao Bug para descobrir o que ele fez para chegar até o nível do Yonko Mas enfim, comenta aí embaixo Será que o Shanks vai ficar feliz pelo Bug Ou vai encontrar o seu velho amigo para perguntar o que aconteceu Bom, deixe seu like aí no vídeo Se inscreve no canal, ativa o sininho E é isso, fui e até a próxima Tchau